Música 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 Cheia de mania, toda bem-gosa Fina, bonita, sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer De dominar o meu coração Eu vim sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barca é gostosa de você Eu não ajudo a segurar Essa barca é gostosa de você Digue, 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 digue Só no sapato Digue, digue, digue Se eu tô em tua casa, quero ir ao cinema Você não gosta O motelzinho você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barca é gostosa de você Então me ajuda a segurar Essa barca é gostosa de você E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto